Fala galera, entro bom, aqui quem hoje fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal Desculpa pela voz, que eu acordei cedo pra caralho e aí eu tô pegando esse costume de gravar de manhã cedo Aí eu fico com essa voz de doido, tá? Mas depois ela melhora, relaxa, tá bom? Bom, no vídeo do hoje é o mundo das sombras, com um personagem sombrio Que por acaso está blindão, 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 blindão E o que acontece? Eu comecei a abrir loja e comecei a comprar itens, tá? Diversos tipos de itens que eu vou precisando Consegui fazer uma boa compra ontem e hoje eu vou estar upando algumas coisas com vocês, tá bom? Bom, uma delas foi, aqui ó, pena da promessa Então a gente vai estar usando aqui as pena da promessa que eu comprei Não são muitas, mas já ajuda a dar mais um upzinho Pronto Outra coisa que eu acabei conseguindo comprar também Comprei até pra um preço bem baixo Foi o pacote da arma do Imperador Sagrado A gente vai abrir aqui Pronto Vou desequipar a minha aqui Eu nem sei se eu tenho purificado Deixa eu ver Acho que eu não tenho não Tenho que ir lá pegar Ah não, tenho um pacotador de cristal purificado aqui Vou clicar aqui em relíquia, fusão Logicamente que eu não comprei tudo que eu precisava Porque é muita coisa Mas o pouco que eu conseguir A gente vai já jogar aqui na evolução Também estou fazendo as paisagens As paisagens não, perdão, as DGs E com isso eu estou pegando É... Disso aqui também, entendeu? Deixa eu ver que acho que eu comprei Acabei comprando mais um pouco aqui Então a gente vai Dando um upzinho aqui Mediante que eu for comprando mais Eu vou Eu vou jogando aqui dentro Pra que a gente consiga Ir dando umas melhoradinhas Poucas, mas Com o tempo Porque assim Quando você joga free Tudo Tudo que você pega É o motivo de uma melhoradinha aqui Uma melhoradinha ali Quando você vê Você Realmente vai ficando forte 72% Tá bom pra caramba Na minha opinião Tá ótimo Então Vamos lá Consegui uma graninha aqui Nada muito Muito maravilhoso Consegui também Comprar algumas Espíritos do Sangue Infernal Isso acaba sendo Bem legal Que a gente já consegue Começar a fazer As relíquias Algumas né Algumas das relíquias Que a gente precisa Pra Pra fazer a superior Entendeu? E a superior É que vai dar o Status grosso Da parada Sacou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Mas acho que não tem não Agora já tem Quase é mais bonitinho Vamos ver aqui na fogueira O que que tem Eu já peguei já Veio Veio outra coisa Agora a gente vai vir aqui Confirmar Pegar a chave ROT Vim aqui em tesouro Peguei o pacotão da sorte Abrir aqui Pegamos mais Uns pacotes Uns pacotes de tributo Deixa eu ligar o dedo de Deus E gastar Pra gente Pegar logo Leva 25 Deixar essa parada aqui Logo full Essa parte aqui É uma parada Que eu senti Bastante falta no cash Quando você recarrega Você ganha 10 10 pedrazinhas Que acabam te dando Bastante pontos Do padroeiro E isso aqui Foi uma parada Que eu senti bastante falta Porque ficar usando Isso aqui toda hora Pra Pra upar É muito chato Acho que agora A gente pegou O level máximo Eu acho que esse aqui É o level máximo É porque a gente também Não tem Mais um sistema full Agora a gente tá Ficando blindão Deixa eu só ver Um negócio aqui Eu jogo fora Porque eu não uso mais E ninguém compra Isso aqui não Desvalorizou de um jeito Que É Extremamente desnecessário Ó Peguei um pacote de alma Isso aqui é o que? É o pacote de montaria Hum Vamos ver aqui Ó Pegamos um pouco de alma Draconiana Isso acaba sendo Bastante útil pra gente A gente entrou na fase De upar Tenacidade Então Vamos upar isso aqui Gastar essa quantidadezinha Que a gente tem aí Não é nada muito grandioso Mas Qualquer upzinha Agora de alma Draconiana Que a gente pegar Acaba sendo bastante útil Eu ainda não comecei a fazer As DGs no Sombrio Vou começar a fazer Já já E E vão ficar forte Vão ficar forte Lembrando que Essa temporada Também tem 12 episódios Lembrando que O Mundo das Sombras Sai toda terça Quinta e sábado Ao meio dia Tá E Acho que é isso Mais ou menos isso mesmo Tá A outra coisa pessoal Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Nós temos 3 sorteios Aí a caminho De 700 800 Oh Perdão De 800 900 e 1000 inscritos São 3 contas aí Fabulosas Pra vocês Participarem Ok A gente está bem perto De chegar Bem perto não A gente está próximo De chegar A 800 inscritos Então se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal aí Pra gente chegar A 1000 inscritos E voltar a fazer lives No Youtube Ok Pegamos aí nível 4 Pegamos 3 níveis E acabou sendo Bem legal Bem útil Bom Acho que eu upei tudo Que tinha que upar aqui Deu uma boa melhorada Na conta A gente está realmente Começando a ficar forte Vamos ver aqui Como meu personagem está Ó O personagem está com 8.1kk de ataque 6.6 barra 7kk E 47kk E 47kk de HP Ok Agora vamos rumo aí A fazer a nossa perfeita Vou ter que comprar Pelo menos Cadê o item Pelo menos Mais uns Uns 70 Desse aqui Eu acho Eu acho que mais uns 70 Pra gente conseguir Fazer a nossa perfeita Eu já vou começar A dar um adianto Tá gente Vou começar A pegar firme Pra upar relíquia E ir comprando os itens Que for Que a gente for precisando Pra isso Pra que isso seja possível Tá bom Muito obrigado Por assistir o canal Valeu galerinha Partiu Tchau Tchau